Olá, sou Jami Saíze, sou do canal Foca da Cultura. Quem me conhece, eu sou da parte da cultura de Niterói. Tenho o evento Encontro Sarau e Dança, 12 anos Niterói, agora o recente Sarau Florescer. Estou sempre atuante na cultura de Niterói, trazendo informações para você. Aqui eu estou fazendo umas tomadas importantes para o canal Foca na Cultura, nessa exposição maravilhosa que está no Espaço Correio, trazendo informações para vocês culturais. Essa exposição se chama Viver e Lutar, é uma exposição de Alemá e Epada, em memória a Confederação Franco-Tamoio. Essa mostra recebe o nome em homenagem aos versos de Gonçalves Dias em sua Canção do Tamoio. Idealiza-se como uma instalação artística, onde são organizadas e apresentadas painéis impressos em grandes dimensões, contendo textos e imagens seus. principal é a arte Rio 1567. É um extenso mural horizontalizado que aborda de maneira poética uma importante etapa histórica pertinente aos portugueses, franceses, suíços e, principalmente, aos nativos brasileiros. Sua intenção é transportar os visitantes a um cenário específico de resistência franco-tupinambá, vivido há quase cinco séculos, a Batalha de Uru-Sumirim, consequência dos episódios intitulados França-Antártica e a Revolta dos Tamoios. Sequencialmente, é parte primordial da mostra fazer uma analogia deste antigo ambiente de guerra ao nosso campo atual. Levantando questões pertinentes às duas décadas, às duas épocas, só como a luta por liberdade, igualdade e fraternidade entre pessoas diferentes, etnias, gêneros, culturas, religiões, entre outros aspectos. Outros aspectos antropológicos, né? E no que diz respeito à antropologia, nesse panorama, sabe hoje, através de Jean-Jacques, Rousseau e Claudie Lévi-Strauss, que a consolidação do pensamento humanista francês está intimamente vinculada ao nativo do Brasil. O que faz desse conteúdo um tema ser discutido por todos e qualquer cidadão, especialmente os dois atuais estados de Rio de Janeiro, e São Paulo, palco central dessas transformações épicas ao lado de outras cidades, não menos protagonistas, como Lisboa, Paris e Genebra. Por fim, em viver e lutar, soma-se à perspectiva histórica, um olhar artístico e lúdico que nos direciona a imaginar e refletir como seria o Brasil, hoje, caso o resultado desta batalha fosse outro. Então, é muito importante vocês acompanharem esse trabalho jornalístico que eu estou fazendo hoje aqui no Espaço Correio, sobre essa parte cultural importante do estado do Rio de Janeiro, importante também para o Brasil e importante para a cultura. Estou aqui mostrando as imagens, essa parte visual que é muito linda daqui da exposição para vocês. Vamos continuar, né? Muito bom aqui. Aqui você ouve os sons das tribos, dos índios, dos pássaros. Aí você sente-se como se você estivesse no meio da floresta, né? Os índios, porque o som dos pássaros aqui são muito pertinentes, né? Muitos próximos. Então, é muito interessante. Estou passeando aqui para mostrar essa linda exposição para você. É maravilhosa. Agora eu vou mostrar para vocês um grande quadro, uma grande obra, né? Que é a interpretação dessa luta que teve entre os tamoios, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, dessa obra Viver e Lutar. É uma mostra visual que traz muita cultura, muita aprendizagem com essa abordagem artística, dessa revolta dos tamoios. E foi muito linda que está aqui hoje. Muito emocionante. Tchau. 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 Amém. Passou na faceira do rosto e no estrupuloso de imediatamente com uma lenda com água, uma batalha que veio a se tornar biológica. No dia, a derrota chegou bastante para hoje. E quando eu tenho a consciência de que nós somos criadores, me rendi a vontade de apresentar uma ótica que jogue seguimentos por glória. Obrigada. Então fica a dica para vocês e muito obrigada. Um beijo do canal Foca na Cultura. Obrigada.